Tudo bem gente? Vamos fazer um delicioso bolo de banana super prático? Vamos utilizar 3 ovos inteiros, 1 pitada de sal, estou utilizando uma colherinha de café, 1 xícara de chá de açúcar refinado, a xícara é de 240 ml, vou bater estes ingredientes até ficar um creme bem clarinho. Em seguida vou acrescentar 1 xícara de chá de óleo de soja, 1 xícara de chá de leite integral e 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneiradas, vamos misturando aos poucos. E por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. E uma dica, quem não tiver batedeira pode preparar o seu bolinho, utilizando um fuê ou uma colher vai dar super certo. O fermento a gente mistura, mas não mexe muito mais na massa. Eu untei uma forma com óleo de soja e farinha de trigo, pode se utilizar forma redonda ou uma forma quadrada. Em seguida vamos colocar bananas, a banana é bom, está bem madurinha, por cima da massa e polvilhar canela em pó. A banana e a canela é a gosto. Próximo passo é levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 45, 50 minutos. Depois de assado, retirei do forno, mas não resisti. Cortei ele quentinho para vocês verem que bolo perfeito. A massa pessoal fica super fofinha. Esse bolo é incrível. Pessoal, gostaram da receita de hoje? Eu espero que sim. Se gostaram, por favor, deixe o like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Meus amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero vocês na próxima receita. Um grande beijo. Tchau.